Música Salve, salve galera do Som do Animal Hoje aqui com a presença de Marcelo Serrada em Lençóis Paulista Com a peça Atormentado, obrigado Marcelo por nos receber Marcelo, queria que você falasse um pouco da sua experiência inicial musical Nós somos uma web rádio também Eu sei que você toca gaita Sim, sim Era mais blues, o que era que vocês tocavam? Cara, na verdade eu sou músico, eu sou músico profissional Eu fui, eu antes de ser ator eu tocava na noite Toquei muito na noite E teve até o show do Rodrigo Santos há pouco tempo atrás Que é Bastista do Maranhão, faz o Call of the Police E eu fui uma das pessoas que tocou com ele Porque a gente teve banda na adolescência, eu e ele Aí toquei eu e ele e Menescau, olha que emoção Roberto Menescau E aí, então toquei muito na noite Na minha época as pessoas pediam pra tocar andança Toca andança aí Sim, sim E quando eu vejo um músico tocando no barzinho Ontem eu tava em 15 Piracicaba, o cara tocando, ninguém dando bola Eu falei, ó, eu passei por isso Já sei o que é isso, cara Marcelo, você traz... Mas eu toco blues, né? Toco blues, sou gaitista, dei aula de gaita Muito tempo na minha vida E toco um pouco de piano também Junior Wells, aqueles caras americanos Maranhão Steelman, aqueles caras também, Marine Band, James Cole, toda essa galera toda Bacana, bacana Tinha uma banda que eu gostava muito na época, que era de blues, que eu esqueci o nome, cara Como é que era o nome? Hum... Esqueci... Acho que ninguém tocava muito em blues, ou... Como é que é o nome dele? Muddy Waters Muddy Waters Muddy Waters, maravilhoso Muddy Gaita, hein? Muddy Gaita, exatamente Lendas, né? Muddy Gaita, exatamente Ou o Baby King O rei Baby King O rei Baby King O rei Baby King, maravilhoso também Então assim, e a gaita é muito legal porque ela tem um som diferente O primeiro você coloca no bolso, né? Fácil de carregar E o sustenido do iBemol você dá na garganta Você não dá na... não tem a nota, não tem chave, a gente dá na garganta Aí que faz o efeito, né? Marcelinho, você hoje tá com atormentados que você percorre no Brasil quando dá, né? Você tem hoje a novela, o Nicolau, né? Fazendo um personagem machista, maluco Machista, mofóbico, né? Mofóbico, ainda presente Queria que você falasse um pouco desse personagem, né? E da sua impressão a respeito da existência ainda no Brasil de pessoas assim Eu acho que é importante fazer um personagem desse tipo Até pra gente mostrar, olha, existem pessoas que pensam assim Que são arcaicas, que estão no século XVIII E que pensam que a mulher não pode trabalhar E que o filho só por dançar vai virar gay E se virar gay, e aí, né? Que ele seja feliz, né? E pessoas que pensam de uma maneira como ele pensa Então é importante você dizer, ele odeia qualquer tipo que fora e fuja do padrão dele Então é uma novela que eu acho que é um personagem que mostra um lado Muito complicado da nossa sociedade E é importante a gente mostrar esse lado Marcelo, pra finalizar essa nossa conversa rápida aqui em Lençóis Queria que você falasse um pouco, né? Do que foi a transformação na sua vida do personagem Croo Ah, é um divisor de água realmente, né? Você realmente tem uma carreira assim, que começou lá em 87 Mas o Croo foi aquela coisa que é um personagem que você espera a tua vida pra ter, né? Tipo a Carminha da Gadeirante Esteves Viva Porcina Nazaré Personagens que saem de você e vão pro público, né? Ele foi tema de escola de samba Imagina, 200 itimistas vestidos de Croo na Sapucaí As pessoas vestidas de Croo no Carnaval, né? Viram meme Aí é uma coisa que... Ele vai pra outro lugar, né? Sim Eu sou muito grato a isso E muito feliz de ter um personagem assim na minha vida Marcelo, muito obrigado por ter recebido Obrigado a você Valeu, gente Obrigado